Olá pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou arrumar o meu quintal. Desde que eu mudei para essa casa, eu não tinha comprado nada para colocar aqui no quintal, né? E eu tenho esse espaço aqui, eu tenho a parte que é o jardim, tá vendo aqui? E tem essa parte aqui que é um concreto, né? Que dá para pôr alguns movezinhos. E agora, finalmente, depois de dois anos, para aproveitar esse verão, eu comprei quatro cadeiras e uma mesinha. E tem esses dois pula-pula aqui, ó, que eles estão aqui porque, lembra do depósito que eu fiz? Quem me acompanha sabe que eu comprei um depósito e eu ganhei esses dois pula-pula e até hoje eu não me desfiz deles. Então, a gente colocou aqui no quintal e os cachorros deitam neles, então está sendo usado de caminha. Então, eu vou arrumar todo esse meu quintalzinho aqui e vamos ver se ele vai ficar bonitinho. Eu tenho a mesa, tenho o guarda-sol, tenho tudo. E agora, acho que ele vai ficar bem legalzinho para a gente passar algumas horas aqui curtindo esse sol, que é tão raro, né? Olha, manga curta no sol aqui em Seattle, é uma coisa rara. E os cachorros já estão aqui atrás, ó, brincando. Porque eles só ficam aqui fora se a gente está aqui fora. É impressionante, senão eles querem entrar. Então, primeiro, eu vou limpar bem esse quintalzinho, tirar toda... Tem bastante terra, mato, né? E sujeira mesmo da chuva, assim, sabe? Que vai sujando o concreto. Então, eu vou dar uma boa lavada aqui antes de montar os móveis. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Bom, agora que eu já varri tudo, eu vou lavar e para poder montar os móveis estando tudo bem limpinho. Vamos lá. 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 E aí. E agora sim, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou bonito. Agora eu fico vermelhinha, né? Que agora tem o guarda-sol, que é vermelho. Mas olha só. Ficou muito legal. Deixa eu mostrar de frente pra vocês verem. E olha só como ficou bonitinho, gente. Desconsiderem o barulho, né? Que aqui atrás, como vocês sabem, tem a escola, né? E tá acho que no horário de intervalo, né? Olha aí, a Babi. Deixei as duas caminhas elásticas aqui, ó. Pros cachorros. Ali ficou a mesa. E o guarda-sol. E embaixo eu coloquei aquele suporte, né? Que é um peso pra sustentar o guarda-sol. Olha que legal que ficou. É coisa bem simples, tá, gente? Tá vendo? De aramado, assim, ó. Mas a cadeira é confortável, né? Aí depois, talvez, comprar umas almofadinhas. Essas que podem ficar na chuva. A gente coloca aqui nas cadeiras. Fica mais gostoso ainda. Tá vendo? Ai, meu óculos brilhando ali. Bem legal. E aí, Babi? Você gostou, Babi? Babi? Babi, você gostou? Ó, Babi. Tá preocupada com o barulho, né, Babi? Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui minhas arvorezinhas, ó. Olha, tem até uma abelha aqui, ó. Voando. Ah, só porque eu quero mostrar, ela se escondeu. Tem as abelhinhas voando aqui. Olha, essa é a cerejeira, gente. E olha que gracinha. Esse ano, esse ano, apareceram algumas frutinhas, ó. Pouquinho ainda. Ela ainda não tá tão forte, né? Mas quem viu ela tão peladinha no inverno, né? Não achava que ela ia ficar tão cheia de frutinha. Ó. Tem várias aqui, ó. Vamos ver se vai pingar, né? E olha quanta abelhinha. Ai, não dá pra ver. Elas tão ali em cima na pontinha. Deu um monte de abelha ali, ó. Não dá pra ver. O único que não deu certo foi o pêssego, gente. Olha, o pêssego, ele pegou uma doencinha. E as folhas ficaram tudo com fungo, né? Aí, essa semana, eu cortei todos os galhos. Porque tava cheio de fungo e tudo mais. Eu falei, ah, não sei, né? Vamos ver se dá certo. Aí, eu cortei tudo. E vamos ver se vai brotar. Olha, aqui começou a brotar umas folhinhas, ó. Quem sabe, né? Ele brota... Pro ano que vem, ele brota com mais força, né? Vamos ver. Se não, fazer o quê, né? Não deu certo. Agora, a cereja tá com frutinha. E a ameixa, ó. A ameixa, ela não deu fruta. Mas olha como ela tá bonita, a árvore. Ela deu muita, muita, muita flor. Cresceu muito, ó. Já tá indo até pro vizinho, pra escola ali. Só que assim, as flores não vingaram pra frutinhas, entendeu? Nenhuma. Ó, se a gente olha assim, ó, deu... Isso aqui é um galho da árvore vizinha, que caiu aqui, ó. Elas não vingaram. Elas tão com alguns furinhos, ó. Opa. Elas tão com alguns furinhos, assim, ó. Tem umas folhas que tão comidinhas, de bichinho. Sei lá. Mas tá brotando, tá? Bem bonita. Talvez ano que vem ela fique bonita. E a macieira, gente... A macieira nasceu umas maçazinhas ali. Vamos ver se vai crescer, né? Mas olha que bonitinha, ó. As maçazinhas, ó. Tá bem pequenininha ainda, ó. Tem aqui, ó. Outra aqui. Deixa eu ver. Uma bem pertinho aqui, pra mostrar. Ó. Tá vendo? Ela tá bem pequenininha, ó. Mas são maçazinhas, hein? Olha a abelhinha aqui, ó. Tentar filmar ela antes que ela voe. Tá vendo? Ó lá. Elas que ficam polinizando tudo, né, gente? E também ela tá bem, com bastante folhagem, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo, né? Consegui dar uma ajeitadinha aqui no meu quintalzinho. E agora, com esse tempo assim, fica gostoso pra gente ficar aqui fora, né? É pouco tempo que dura, né, gente? É uns dois, três meses no máximo. Depois a gente aguarda tudo na garagem isso daí. Porque aí é só frio e chuva. Mas olha, ficou bonitinho, né? Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E se inscrevam no meu canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus